O que leva centenas de milhares de pessoas a percorrerem o chamado Caminho de Santiago? Para a maioria, uma peregrinação religiosa. Para outros, uma experiência espiritual ou a necessidade de isolamento e contato com a natureza. Há ainda aqueles que desejam conhecer novas pessoas e novos destinos, longe dos centros de turismo tradicional. Por um motivo ou por outro, só no ano passado, mais de 400 mil pessoas com recorde completaram o caminho. Ou melhor, os caminhos, já que existem vários trajetos. Daí o fato de que Santiago de Compostela, na Galícia, se transformou no principal destino de peregrinos cristãos, depois de Roma e Jerusalém. Esta edição do Matéria de Capa está só começando. Vamos percorrer esse caminho? Tudo começou no século IX, com a descoberta, segundo a crença cristã, do túmulo de Santiago, um dos doze apóstolos de Cristo. No local seria construída a primeira basílica de Santiago e, em seguida, a cidade de Compostela. De acordo com os registros da Igreja Católica, o túmulo do apóstolo Santiago foi descoberto no ano de 813. E as primeiras peregrinações tiveram início ainda no século IX. A Catedral de Santiago de Compostela foi construída entre 1075 e 1128. Ao longo de séculos, ela passou por várias reformas que adicionaram elementos góticos, renascentistas e barrocos. A notícia da descoberta dos restos mortais de Santiago, em 813, espalhou-se rapidamente pela Europa cristã, dando início às peregrinações, que atraem um número cada vez maior de caminhantes. A cada ano, centenas de milhares de pessoas chegam a Santiago e retiram sua Compostela, um diploma atestando que percorreram algum dos diversos caminhos que levam à cidade. Esse documento é entregue pela autoridade religiosa em Santiago aos peregrinos que completam pelo menos 110 quilômetros a pé ou 200 de bicicleta. Para a maioria, fazer o caminho tem um significado de fé, como explica a italiana Oriella. A motivação principal é um agradecimento que eu estou fazendo por tudo o que recebido, por tudo o que me foi dado. É uma experiência que não se pode contar. É uma experiência que eu tenho que التrae. Muito importante. É uma experiência que estamos sempre nos Dr. Roos, dia 1º, dia 1º, dia 2º, dia 2º, dia 1º, dia 1º. É muito fácil. É melhor ir para São Jean, ir para Airoun, ir para São Jean ou ir para São Jean, ir para São Jean. É melhor ir para São Jean. É melhor ir para São Jean, ir para São Jean, ir para São Jean, ir para São Jean e ir para São Jean. É melhor ir para todos os quilômetros, porque são aqueles que permitem mudar. partiamo in un modo e ci ritroviamo a Santiago in un altro e questa trasformazione è opera del cammino oggi arriverò a Santiago e non so a pelo menos 5 caminhos principais para Santiago de Compostela mas o caminho francês com cerca de 800 km foi o primeiro declarado patrimônio mundial pela Unesco e considerado itinerario cultural europeo Mais antiga e principal rota de peregrinação com destino a Santiago de Compostela o caminho francês começa em Saint-Jean-Pied-de-Port nos Pirineus franceses, província da Baixa Navarra país basco da França Saint-Jean recebe milhares de peregrinos por ano que partem dali para chegar a Santiago a cerca de 800 km de distância tradição iniciada no século XII o vilarejo é famoso pela acolhida de seus moradores que garantem refeições aos peregrinos mesmo depois que os restaurantes estão fechados de lá o caminho segue para Roncesvalles na Espanha etapa bastante difícil com diversos trechos íngremes esse trajeto passa por cidades importantes como Pamplona, Burgos, León e Porto Marim antes de alcançar Santiago em geral para percorrer essa rota os peregrinos levam pelo menos um mês caminhando entre 25 e 35 km por dia para chegar a Saint-Jean-Pied-de-Port as opções mais utilizadas passam por Biarritz na França ou Pamplona na Espanha Outra rota bastante utilizada para se chegar a Santiago de Compostela é pelo chamado Caminho da Prata embora seja um dos mais longos com 980 km batizado de Bia de la Plata desde os tempos em que os espanhóis exploravam as minas situadas em suas colônias na América esse caminho começa em Sebilha, na Andaluzia e atravessa boa parte do território da Espanha uma de suas principais atrações é Salamanca cidade conhecida por uma arquitetura riquíssima e totalmente preservada fundada em 1218 a Universidade de Salamanca é a quarta mais antiga do mundo depois de Bolonha, na Itália Oxford no Reino Unido e da Universidade de Paris uma visita à Universidade pode ser uma boa pausa para os peregrinos uma vez que a cidade fica praticamente a meio caminho entre Sebilha e Santiago andar pelas ruas de Salamanca é uma experiência única uma volta ao tempo em meio aos prédios da Universidade e da Catedral construídos há mais de um milênio bastante utilizado pelos peregrinos o caminho do norte é considerado mais bonito isso porque é feito às margens do litoral norte da Espanha cruzando extensas faixas de areia do mar Cantábrico o caminho norte tem 825 quilômetros de extensão o esforço dos peregrinos para vencer os trechos mais íngremes é recompensado pela visão do azul do Cantábrico esse caminho começa em San Sebastián e passa, entre outras, pela cidade de Bilbao, Santander e Guirron o ponto de confluência com o caminho francês é a cidade de Arzúa, na Galícia com apenas mais uma etapa em Pedrouzo, até chegar a Santiago há quem prefira o chamado caminho primitivo que começa em Oviedo é considerado o mais difícil por conta do excesso de subidas e descidas mas a rota é curta em comparação com as demais pouco mais de 300 quilômetros de todos os trajetos rumo a Santiago de Compostela o caminho português é o considerado um dos mais fáceis pode ser feito em duas semanas para quem sai do porto com cerca de 300 quilômetros mas quem resolver sair de Lisboa na outra rota portuguesa terá 640 quilômetros pela frente Daqui a pouco, qual a ligação entre a Concha da Vieira e o caminho de Santiago? E ainda, 2023 marcou um novo recorde de peregrinos o maior número é de espanhóis e houve uma mudança no segundo lugar Em 2023 foi registrado um novo recorde no número de peregrinos mais de 400 mil pessoas vindas de todos os cantos do planeta chegaram a Santiago de Compostela depois de percorrer um dos trajetos que levam até lá O número exato é 446 mil peregrinos Desse total, o maior número foi de espanhóis 187 mil Em segundo lugar, vem os Estados Unidos com 32 mil Itália, 28 mil Alemanha, 24 mil Portugal, 20 mil França e Reino Unido 10 mil cada um México, 8 mil E Coreia do Sul, 7 mil O Brasil aparece em 13º lugar com pouco mais de 6 mil peregrinos Outras nacionalidades incluem irlandeses, australianos, canadenses holandeses, argentinos e poloneses A novidade no ano passado foi que os norte-americanos superaram os italianos, alemães e portugueses que costumavam ocupar as primeiras colocações Entre as rotas mais escolhidas destacam-se o caminho francês em primeiro lugar seguindo-se o português e o do norte Muito além do sentido religioso os peregrinos têm uma visão semelhante sobre o significado do caminho Trata-se de uma experiência curativa de fraternidade universal de autoconhecimento de poder desligar as antenas e descobrir que a vida é essencialmente espiritual Minha experiência é que quando caminhamos sozinhas conhecemos as pessoas rapidamente e temos mais tempo para pensar na vida e no que desejamos fazer com ela Quando você vai fazer o caminho talvez seja por algum apelo em seu íntimo talvez você receba uma graça talvez não mas em algum momento você vai perceber que a graça poderá estar em seu coração Eu quero fazer o caminho por três razões diversão, amizades e motivos espirituais Eu comecei em 2012 o primeiro caminho todo ano eu faço caminho um, dois caminhos Eu volto este ano para fazer mais um caminho só 16 caminhos que eu fiz aqui foi 16 caminhos maravilhosos A concha da Vieira há muito tempo virou símbolo do caminho de Santiago e ao longo dos séculos surgiram várias explicações para isso Vamos ver algumas Facilmente encontrada nas costas da Galícia por onde passam caminhos que levam a Santiago de Compostela a concha da Vieira ganhou diferentes significados Entre outros, é associada a sorte e prosperidade No ano passado, os peregrinos levavam conchas para comprovar que tinham percorrido trechos da Rota Norte que passa junto ao Mar Cantábrico A concha também pode ser vista como uma metáfora Os sulcos que se juntam num só ponto representariam as várias rotas usadas pelos peregrinos para chegar ao mesmo destino Santiago de Compostela A Vieira também está associada a Santiago em várias línguas Em francês, conquile sanjac nome de um prato famoso da culinária francesa Em alemão, as Vieiras são chamadas Jacobis Muxelen ou Mexilhões de Santiago Sanjac para os franceses Santiago para os espanhóis portugueses e para a maioria dos peregrinos que fazem o caminho de Santiago Mas afinal, por que essa diferença? Há diversos personagens com o prenome Jaque ou Tiago no Novo Testamento Mas esse que entrou para a história do cristianismo e tem seu nome, Jaque ou Tiago o maior associado à cidade de Santiago de Compostela é descrito na Bíblia da seguinte maneira Jaque é o Tiago, filho de Zebedeu irmão de João Evangelista um dos doze apóstolos de Cristo Ao lado de Pedro, os dois irmãos foram os primeiros discípulos Além disso, os três sempre foram apontados como os principais apóstolos Um outro Jaque, conhecido como Tiago o menor, mencionado no Novo Testamento também foi apóstolo mas não fazia parte do círculo mais próximo O prenome Jaque em francês vem do hebraico Yaakov ou Yaakov é sinônimo de Tiago e ambos significam o favorito de Deus Ao longo do caminho, algumas pessoas costumam deixar mensagens em albergues e outros pontos Vale a pena ver o que elas escrevem Valencianos pelo caminho descobrindo lugares e gente maravilhosa experiência que nunca esquecerei por toda a vida Você pode se perder, mas esse é o caminho certo Dove um sorriso não manca mai onde um sorriso não falta nunca Gracias, Nick, Itália Espero que esse lugar lhe traga descanso e alegria como trouxe para mim e que pelo menos por algum momento tenha alívio em suas dores e diminua o peso em suas costas Uma caminhada, uma jornada um novo começo, uma nova vida inspiração e paz Irene, Escócia O caminho de Santiago foi parte da história de minha vida porque sou de Bilbao e o caminho do norte passa por Bilbao então sempre visto muitos peregrinos passando e, ademais, tenho muitos amigos galegos e Santiago está muito vinculado comigo Há muita gente que passa por o caminho mas não vive o caminho e eu que fui com esta amiga muito cercana nós aprendemos muito de nós mesmos incluso conhecemos muito mas aprendemos também a ser mais humilde mais pessoa aprendemos a reduzir o armário de casa e a viver com menos porque te das conta que há muitas coisas que não necessitas e aprendemos a conversar com a gente e a escutar e a ter muita empatia o caminho não é por a rua a que vai eu acho que o caminho é a gente o peregrino com quem convives e com quem vive o caminho que faz que cada caminho seja diferente cada caminho tem sua mágia e não cambio a mágia de cada um por nada Daqui a pouco, brasileiro que fez o caminho deixa relato em livro que pode ajudar muitos interessados a enfrentar a aventura e ainda, por que muitos peregrinos não resistem a uma extensão da viagem até o litoral de Finisterra onde muitas lendas surgiram no passado? O brasileiro Fábio Assumpção percorreu ao longo de um mês o trajeto até Santiago de Compostela pelo caminho francês e conta no livro um cético no caminho como encarou o desafio No livro, Fábio explica que se propôs a fazer a viagem sob uma ótica extremamente lógica com a mente aberta e livre de preconceitos Ele saiu de Saint-Jean-Pied-de-Port na França e caminhou durante quatro semanas Ao contrário do que as pessoas pensam o caminho de Santiago não é um caminho religioso ele é um caminho muito espiritual e ele é espiritual porque praticamente todo mundo que está fazendo o caminho está aberto para trocar para trocar informações culturas, histórias, vivências que aconteceram na sua própria vida de uma maneira muito aberta muito mais aberta do que normalmente você troca até com grandes amigos Então essa convivência com as pessoas de diversas nacionalidades diversas culturas é muito rica e é, no meu ponto de vista o que faz o caminho ser uma viagem espetacular eu sempre aconselho as pessoas a fazerem o caminho de Santiago preferencialmente sozinhas e a pé tem gente que faz de bicicleta mas quando você faz de bicicleta a velocidade com que você cruza com as pessoas ela é muito rápida então você tem pouca chance de conversar a não ser quando você chega nos albergues que você para para tomar uma cerveja um vinho e aí você pode conversar você vai no caminho e você percebe na hora se ela está afim de conversar se ela está no momento introspectivo e às vezes você engata com essa pessoa bate papo anda e bate papo por uma hora às vezes por uma semana então vai dependendo da relação de quanta liga você teve com essa pessoa o tanto que você acaba caminhando junto ele descreve os desafios físicos que enfrentou os lugares por onde passou e conta muitas histórias sobre as pessoas que conheceu gente de todas as partes do mundo uma coisa super interessante do caminho de santiago é que todo mundo que você encontra está mais ou menos parecido está com um par de tênis ou botas tudo meio empoeirado uma calça meio suja camisa suada e uma mochila nas costas não dá para batendo o olho saber nada da pessoa você não tem ideia de classe social você não sabe de que nível educacional você não sabe de nada e aí as surpresas vão se desenvolvendo e vão se revelando na convivência e é no albergue que a mágica acontece quando você vai chegando já pega uma mesa coletiva senta cerveja vinho quem vai chegando vai se juntando e a troca de experiências acontece então por mais que seja um pouco mais desconfortável o albergue a experiência do caminho fica muito mais rica se for feita em albergue e não em hotel e dá para escolher albergues um pouquinho melhores pelo preço e o preço é dois ou três euros mais caro do que o albergue municipal que é o albergue mais barato então não muda muito o orçamento da viagem para quem pensa em fazer o caminho o livro tem ótimas dicas de lugares para se hospedar para comer e também como garantir a disposição ao longo do percurso quando eu saí do caminho de Santiago eu tinha praticamente certeza de que eu jamais faria ele de novo basicamente por duas razões a primeira é que eu já tinha ticado ele da minha bucket list tem vários lugares no mundo legais para conhecer que eu não conheço eu não ia gastar mais 30 dias repetindo alguma coisa que eu já tinha feito e a segunda talvez a mais importante é que por mais que tenha sido uma das melhores viagens que eu fiz na vida e talvez até por isso eu não queria que uma repetição da mesma viagem tirasse o encanto daquilo que tinha sido o caminho de Santiago para mim eu achava que dificilmente ia ser tão inusitado tão legal e muito provavelmente não teria realmente a mesma o mesmo peso a mesma mágica que teve a primeira vez eu achava que eu não faria de novo agora passados 10 anos nostalgia tem batido eu tenho tido alguma vontade de repetir não sei se vai acontecer mas tem passado pela minha cabeça entre os peregrinos que chegam a Santiago de Compostela muitos resolvem seguir adiante até Finisterra o ponto mais ocidental da Espanha e há um motivo especial para isso muitas pessoas não querem perder essa vista o Atlântico visto de Finisterra o mar azul que passa uma imagem de tranquilidade parece bem distante do passado quando corriam muitas lendas sobre esse lugar nos séculos 13 e 14 antes da era das grandes navegações acreditava-se que aqueles que avançassem além do horizonte iriam cair em precipícios ou então que os navios poderiam ser engolidos por monstros gigantescos tudo isso foi desmentido por Cristóvão Colombo Cabral Fernão de Magalhães e outros corajosos navegantes que ignoraram as lendas e enfrentaram o desconhecido diferentes caminhos levam a Santiago também por diversos meios mas se há um impacto especial sobre as pessoas é a aproximação que provoca entre elas o lugar parece exercer algum efeito sobre os caminhantes uma espécie de traço de união como explica Tato o homem sem nome dono de um restaurante perto de Arzua penúltima etapa para quem faz o caminho francês o bom do que faz o caminho com toda a diferença de países de razas de idiomas mas realmente o que nos faz é muito iguales todos vestimos se não vem alguém em Ferrari e outro em bus e outro andando todos somos iguales cambia o color o idioma mas aqui se faz tudo igual tranquilo amadinho sonreir e aunque o idioma brasileiro espanhol entendemos pouco mas com a mirada com o gesto se entende tudo eu sou o Tato porque eu me liei quando cheguei aqui de Madrid me liei com Cristina Tato e eu sou o de Tato ou seja eu não tenho nome eu sou o de Tato esta edição do Matéria de Capa fica por aqui esperamos que tenham gostado desta jornada voltamos na próxima semana nesse mesmo horário até lá Música Música Música